Música Gente, eu trago informações agora porque uma mulher de 34 anos foi presa por tráfico de drogas Isso foi na tarde de ontem, por volta das 4h40 da tarde, quase 5 horas né produção As 4h40 da tarde, lá no BTN1, aqui em Paulo Afonso Inclusive na ação foram apreendidas cocaína, maconha e uma quantia em dinheiro A abordagem foi feita durante um patrulhamento de rotina da polícia militar na prainha do cantinheiro A suspeita, identificada como Mariana Oliveira, ela segurava uma bolsa e estava conversando com um rapaz de 19 anos Durante a revista, os policiais encontraram duas trouxinhas de cocaína Também 16 trouxinhas de maconha Tá aqui gente, toda essa droga aqui foi encontrada aí com a Mariana Pois é, além também de uma certa quantidade de dinheiro Quanto é que tem aí produção? 259 reais, é isso? 259 reais em dinheiro e além de um aparelho celular Todo o material foi apreendido e levado junto com a mulher para a delegacia de polícia Para adoção das medidas cabíveis Por falar em delegacia, deixa eu mandar um abraço ao delegado, doutor Eduardo Aí doutor Eduardo Henrique, delegado titulado delegacia de polícia aqui em Paulo Afonso Um abração, doutor Eduardo, toda a sua equipe Aproveitando também, abração doutora Ponejano Lá na delegacia de atendimento à mulher Doutora Juliana, também aquele abraço especial E aí E aí E aí E aí